a serra do rio do rastro isto mesmo estamos na serra do rio do rastro nesta manhã do dia 16 de julho de 2023 domingo olhem que imagens incríveis esta nuvem que cobre o céu no momento magnífico está esperando o que venha pra cá tem você também os carros subindo e descendo aí olha que visual estamos aqui no quiosque cascaleira já está aberto e serve almoço comida caseira servida no fogão a lenha a melhor comida da serra do rio do rastro e com esse visual incrível que você só encontra aqui está esperando o que Obrigado.